Olá amigo vestibulano, tudo bem com você? Seguinte, o tema da nossa aula de hoje é o Magreb e o início da primavera árabe, tá certo? Vamos lá? Bom, o Magreb é uma região, é o nome dado a uma região do território africano, uma região que fica no norte, noroeste da África, tá certo? O Magreb é composto pelo Marrocos, pelo Saara Ocidental, pela Argélia, Tunísia, Mauritânia, Líbia, tá certo? Uma série de países do norte da África setentrional, que também é conhecida como África Islâmica. Por quê? Bom, essa região norte da África, ela tem uma característica diferente do restante do continente africano. Por quê? Ela tem como características, a maioria dos países são muçulmanos, são do Islão, tá certo? E outra, o petróleo. O petróleo é uma das maiores fontes de riquezas dessa região, além do que a agricultura também tem um grande destaque, por conta da sua proximidade com o Mar Mediterrâneo, o que promove um clima mediterrâneo no extremo norte do continente africano, assim como tem um clima mediterrâneo no extremo sul da África também, tá certo? Essa região do Magreb, ela já foi conhecida como África Menor. Por quê? África Menor, ela teve esse nome durante o período que ela esteve sob domínio do Império Romano, tá certo? Vamos avançar no tempo aqui, ó, pro século XIX. No século XIX, nós tivemos a partilha do continente africano entre as potências europeias. E essa partilha gerou uma série de problemas que duram até hoje, tá? Como guerras tribais, mas um pouquinho mais antes das guerras tribais, antes das independências, nós tivemos que a independência foi dada, muitos casos conflituosos, outros não, mas na maioria dos casos que não foram conflituosos, é interessante notar que o poder foi dado a ditadores que estavam aliados a potências imperialistas. E por conta disso, esses ditadores não atendiam aos interesses da população. E aí nós temos que ditadores com 40, 30 anos no poder, Kadhafi, Mamar Kadhafi na Líbia, 42 anos no poder, tá certo? Então, nós temos aí essa relação da independência, mas independência até que ponto, se esses países continuaram dependentes economicamente das potências imperialistas, tá certo? Aí eu separei aqui pra vocês, caros estudantes. Alguns dos principais casos, né, e há pouquíssimas características, né, um resumão aqui das características dos países que passaram por essa chamada Primavera Árabe. Vamos lembrar que a Primavera Árabe ficou assim conhecida, um conjunto de manifestações que passam a ocorrer a partir ali de 2011 em países do norte da África e do Oriente Médio, tá certo? O que foram essas manifestações? Essas manifestações foram manifestações populares, tá, em sua maioria populares, por conta de questões relacionadas à educação, a questões relacionadas à democracia, a falta de liberdade, direitos civis, a opressão desses governos ditatoriais, corrupção desses poderes, tá certo? Então, por conta disso, nós tivemos essas manifestações que, por ser manifestação popular, ainda mais em países tão fechados e muitas vezes dominados pelo islamismo, tá, por um Estado associado à religião, ou seja, um Estado que não é laico, tá, então nós fomos conhecidos como Primavera por ser uma espécie de florescimento da população diante dos problemas a serem resolvidos e discutidos ali, tá certo? Bom, a Tunísia se destaca como sendo um berço das manifestações, onde tudo começou, tá, a partir da imolação de um vendedor. O que é imolação? Sabe, já ouviu falar? Imolação é atear fogo ao próprio corpo, como forma de protesto, tá certo? Na Líbia, nós tivemos a ditadura do Kadhafi, Muammar Kadhafi, durante 42 anos, que ganhou destaque no cenário internacional pela sua abundância nos recursos naturais, aqui com destaque para o petróleo. Além do que, ele foi acusado da produção de armas de destruição em massa, tá certo? O Bahrein, que tem uma, digamos assim, uma orientação pró-Ocidente, e, então, por conta disso, a sua monarquia, que esteve no poder durante décadas, recebeu muita ajuda de países do Ocidente, até agora, essa onda de manifestações que abalaram totalmente a situação política do Bahrein. É o caso da Arábia Saudita, que nós temos uma minoria xiita, que se manifestou, né, nessa situação aí, que se manifestou contra o governo, e teve aí, no caso da Arábia Saudita, destaque para o apoio externo que ela vem concedendo a outros lugares, que ela vem concedendo a outros países. Então, eu acho que a Arábia Saudita, eu coloco para vocês, estudantes, como sendo um caso peculiar diante de todos esses aqui, porque a participação maior dela é na interferência, no apoio, a outros países que estão passando por essas manifestações. E o caso da Síria, que chama bastante a atenção, porque ele tem um governo de orientação alauíta. O que é alauíta? Alauíta é como se fosse uma vertente dos xiitas, uma vertente muito mais branda, porque eles são um governo muito mais aberto a diferenças culturais, a diversidades dentro do islamismo. Por quê? É interessante notar que a Síria é um país que recebe refugiados, tanto da Jordânia, quanto da região da Palestina, quanto do Egito e de toda a região em volta ali. Então, talvez seja até por isso esse governo mais aberto, tá? Bom, nós tivemos nele um levante sunita e a criação do Exército Livre da Síria, que teve o apoio da Turquia, do Catar e da Arábia Saudita. Olha aqui, a Arábia Saudita interferindo em outros governos, tá certo? Enquanto que o governo alauíta teve apoio financeiro e militar da Rússia e do Irã, tá certo? Esse é o nosso panorama geral aqui do início da Primavera Árabe. Um abraço, até a próxima e tchau!